MÚSICA MÚSICA Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car Rapaziada, estamos aqui em São Paulo, no encontro de Astras e Vectras, é rapaziada E vamos estar mostrando detalhes para vocês aí, as carangas que tem aqui Muito legal, estamos aqui em uma praça, a localização aqui, rapaziada, agora me fugiu o nome Mas é, eu não vou lembrar agora, assim que eu lembrar eu falo, mas nós estamos aqui em uma praça, no encontro Gente, me fugiu o nome, olha, eu não vou lembrar agora, não me foge assim Mas depois eu falo para vocês aqui onde nós estamos, um lugar bem bacana, a qual nós estamos filmando aqui para vocês Olha só, tem até um golzão aqui, esse é diferente, esse está fora do padrão do encontro Então, lembrei, estamos aqui na Avenida do Estado, galera, aqui de frente do Carrefour, o Carrefour está aqui Falei que eu lembrava depois, peguei até minha colinha aqui Então, estamos aqui na Avenida do Estado, de frente ao Carrefour E olha só os Vectrax que tem aqui, Astra, vamos dar uma geral aqui para vocês olharem, que bacana Legal isso aqui né, Nardo, isso aqui refez a pintura A pintura inteira, ficou legal Ali onde está a galera, ali está rolando um churrasquinho Ah, tem uma entrada lá Pô, vou pegar um esperto lá, pô, ele não comeu ainda Eu já volto, o cara vai dar um elo Porra, o perão também Pô, mano, vai namorar, olha Ó, temos um cadete aqui também Diferente né, rapaziada Esse aqui é raro de achar encontro Do modelo do nosso Só que vermelho, galera, olha que legal As rodas do Astra Sport né, não sei se ele é o Astra Sport, mas as rodas é do Astra Sport Acho que tem que ficar assim para vocês Por causa da claridade, rapaziada Temos o Monza aqui também, olha que legal Monzão, Monzão, é ele que gosta GSI, esse aqui também é raro de encontrar né, olha que legal Esse aqui é o nosso Não podia deixar de vir com o Astra, né galera Nas BBS, esse aqui é do Brunão Logo mais vai ter vídeo do meu Astra e do Brunão Que é da mesma cor, vai ser bem legal esse vídeo Logo mais, aguentem aí Corcinha, olha o Corcinha que top Já dando um trato na máquina Tá secada né, passei no posto ali só para dar uma lavada Esse tempo não tem jeito né E é isso aí rapaziada, estamos aqui no encontro Um churrasquinho, batendo papo sobre carro Tá legal para caramba Os outros Vectros aqui eu já mostrei né Tem o Fagner aqui também A gente vai fazer um vídeo no canal dele Vai estar, vou estar mostrando também algumas coisas no meu canal Depois a gente mostra até o carro dele Do Vectran, do legal para caramba galera Vamos fazer uns vídeos bacanas Nossa, olha essa roda desse Vectran Eu não tinha reparado nisso aqui Olha só, bem diferente galera Top hein rapaziada, top Aê ó, agora chegou mais um Vague para o outro não ficar sozinho né Agora tem dois Aê rapaziada, estamos aqui no encontro E esse aqui ó Opa, e aí galera, beleza? Tudo bom? Vectrano na área Estamos aí com os Astras hoje O pessoal do Miniscara aqui E aí, tem miniatura hoje? É, tem uma surpresa aí Mas vão lá no canal dele Que vai estar no canal dele lá Boa, vamos lá Dá uma olhada lá que vai ser bem legal E aí, o que você está achando do evento? Legal, sensacional né E é bacana essa integração que a gente está tendo né Os Vectras, os Astras O pessoal vem, tem bons aqui Independente dos carros né Que legal, isso tinha up É bacana essa confraternização que a gente faz aqui com a galera Reúne todo mundo, participa aí Muito bacana E o detalhe que gente Está nublado, está frio E a galera vem em peso né Isso que é legal É, a gente está aqui né Garou de vez em quando e tal Mas estamos aqui né É isso aí galera A gente vai fazer uns vídeos legais Aí vamos estar se reunindo Vou mostrar depois o Vectra dele para vocês E os negócios bacanas aí Vai acompanhando Se inscreve no canal dele também Quem curte Vectra né Tem vários eventos Não só Vectra né A gente costuma Está sempre mesmo nos eventos Até conversei com ele Meu, vamos reunir Vamos estar fazendo as coisas juntos Porque meu, já está nos eventos juntos né Então vamos estar lá Apoiem lá Curtem lá o Vectrano A gente vai deixar na descrição aí O canal dele A final a gente gosta de carro né Miniatura é uma representação disso aí É verdade E ele curte miniatura pra caramba É igual a gente É isso aí Magnal É gente pequena né Tamo junto Isso aí galera Vamos mostrar mais novidades para vocês aí Esse daqui é o Pedro Olha o Pedrão aí Está com o Astra Astra GSI A gente vai estar mostrando para vocês aí Tem alguma novidade aí Algum segredo para contar para a galera Cara, é um Astra GSI Eu comprei ele tem dois anos Está dois anos comigo De projeto aí já É um carro que teve um motor recém feito Lá na Silvascar É o nosso patrocinador do carro aí Ah, legal hein E o carro foi feito o motor inteiro Parte de baixo Parte de cima do motor A gente trocou pistão Biela Bronzina A gente trocou tudo Foi feita só uma pequena preparação de cabeçote De dutos de escape Para dar um fôlegozinho a mais ali de escape A admissão eu não quis mexer muito Porque como é o carro de 16 válvulas Já é um pouquinho ruim de baixo E aí Se mexer Seria perigoso Ficar um pouquinho pior E é isso O carro tem preparação de dutos de escape Tem o intake ali Você tinha arroz e feijão Padrão E a gente está esperando ficar pronto E o coletor 4.2 para montar também E vai ser isso de preparação Futuramente eu penso em fazer o remap Mas na intenção de Não tirar a potência do carro Mas de otimizar o carro Porque como é um carro que a gente mexe nas configurações É um carro de 17 anos Então a injeção do carro foi projetada para um combustível de 17 anos Então eu tenho ideia de fazer o remap Mas na intenção de otimizar o carro mesmo Otimizar a configuração do carro ali Para ele trabalhar Adequada a injeção tem uma correção Que ela faz Mas acho que de 17 anos para cá Já deve ter feito tudo o que dava de correção E é isso cara Legal Vamos mostrar um pouquinho Um lastrão aí para a galera Olha que bacana Legal esse daqui né Então esse vermelho É o vermelho lira mesmo Na cor do carro Vou finalizar ele ainda Está sujo o motor O carro de dia a dia Mas vou finalizar ele ainda Vou pintar de novo E tem o adesivinho Que é o DOHC Chevrolet 16V Para pôr aqui em cima E vou pôr o adesivo Vernizar bonitinho Aí deve fazer um C20XE da Shopee aí Imitar o C20 lá Bem bacana aí rapaziada Tem o intake né De 2.5 Esse intake é para turbo Ele tinha até a saída aqui Da válvula de alívio Para um projeto futuro aí Quem sabe Filtrinho da Inflow Patrocina a gente aí Inflow E é isso Como a gente fez O pessoal lá da Silva's Car Que montou o carro Eles fizeram A montagem do motor Inteiro em bancada Então eles retiraram Todo o powertrain do carro Tiraram o motor Câmbio e quadro E ficou o cofre vazio Então deu para dar Bastante atenção Aqui nos detalhes do cofre Consegui trocar A manta ali Da parede de corta fogo Consegui dar uma lavada Já dei uma conferida Ali nas soldas Ali na estrutura do carro Para ver se não tinha nada Ficou tudo bonitinho E montamos o carro Ficou esse cofre aí Tem até algumas coisinhas para fazer Alguns detalhes estéticos Mas a gente vai estar sempre nos encontros Logo menos se ele filma o carro novamente Legal hein rapaziada Vai ter coisas boas aí para caramba Olha só que bonito E vai ficando raro né Jesse vai ficando raro Vai vai ficando raro Pode ver que é o único do evento aqui É o único do evento E tipo assim É o carro que antigamente a galera comprou muito para surrar o carro Era um carro com uma pegada esportiva Então o pessoal comprou e hoje o que a gente vê por aí Tem um documento na internet Se não me engano no site do Não sei se é do Detran Mas é um documento que parece que de 2003 Tem alguns 2002 também raríssimos Mas de 2002 e 2005 Foram emplacados 5000 aqui no Brasil Então acho que cara Nesse meio tempo aí Enquanto que não foi sinistrado Ou que tipo foi se acabando com o tempo Então é um carrinho que vai ficar muito difícil de ver mesmo Até que um tempo É são carros né pessoal Igual o Astra Sport São carros que saiu pouco E a galera mói Vai acabando né E aí quando a galera pegar um para restaurar Não vende né Fica o carrinho Eu mesmo não vendo o meu É tá certo E só vai valorizando Vai valorizando Sabe que mais pra frente vai valer uma grana Conforme a gente vai melhorando o carrinho aí Tem bastante detalhe estético ainda para fazer Como eu falei É um carro do dia a dia É um carro que eu uso para ir Para a faculdade Para o trabalho Para a padaria É mais pra frente Para o evento Compra outro e guarda ainda É mais pra frente Aí fica imaculado na garagem Mas mesmo sendo um carro do dia a dia É um carro que eu procuro sempre cuidar É um carro que eu estou sempre lavando Estou sempre encerando Vai ficar tipo uma semana parado Às vezes eu pego os outros carros Que estão lá em casa Vai ficar uma semana parado Põe na capa Fica na capa guardadinho Então mesmo sendo um carro do dia a dia A gente procura cuidar Porém sempre tem alguma coisinha ou outra Para fazer né Pela altura do carro O carro pega um pouquinho O para-choque no chão Ele está com mola esportiva Isso de suspensão Ele tem as molas E-BEC Pro Kit E os amortecedores Concept Suspensões Para uso misto Uso rua e uso pista Legal Isso aí galera Vamos dar uma olhadinha No nosso trem aqui Show de bola De interna tem painel de VEC 3GT Está bem suja a interna Ah mas também nesse tempo de chuva Tudo não tem jeito né Está suja mesmo A capona Igual a gente que gosta de usar a capa É lenda hein É bonitão É isso aí Aqui ó O meu está trancado Vou mostrar para vocês A galera já até sabe né Mas ó A capa aqui ó Olha lá Já vi que quando o cara é lasanheiro Tem a capinha ali guardada Ali dentro da capa É isso aí rapaziada Valeu aí Valeu Tamo junto Tamo aí ó Vamos mostrando mais novidades para vocês Isso aí Vamos estar sabendo nos eventos aí Sempre que a gente estiver para aí A gente mostra as novidades do carro Ah legal É isso aí rapaziada Estamos finalizando aqui A garoinha fina São Paulo da garoa É a terrinha da garoa aqui E espero que vocês tenham gostado né Curtido o vídeo aí Vamos filmando Cada vez que tem mais novidades Acompanhe o canal aí galera O canal de miniaturas e carros Então se você entrou aí Veio visitar o nosso canal Faça um tour Gostou Se inscreva Que tem muito vídeo bacana aí no canal Tanto de carros Como de miniaturas Abraço galera Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Fui Fui Legenda por Sônia Ruberti